Como amolecer a argila endurecida? Fazer um organizador para seus materiais de arte. Cortar corações idênticos de argila e dar cor ao seu artesanato. Assista ao último episódio de Ideias e Truques para aprender esses e outros tipos de dicas úteis para artes e artesanatos DIY. As garotas mal podem chegar na TV rápido o suficiente. Seu show favorito está começando. Luzes, câmera, ação, caros espectadores, nós somos seus anfitriões, Honda e Shonda. E isso significa que o show de ideias e truques está no ar. Shonda, os materiais escolares chatos não tornam sua vida muito pior? Parece que esses clipes de papel nunca ouviram falar de beleza e felicidade. Nós devemos consertar isso. Temos uma dica rápida e fácil para transformar um clipe de papel na rainha da beleza. Role argila de cores diferentes. Conecte os fios juntos. Torça-os. E iguale eles. Enrosque-os em uma espiral. Misture o polimento acrílico com pó perolado. Pinte a espiral. E cole um grande clipe na parte de trás. As garotas trabalham duro para recriar tudo o que estão vendo na tela. E aqui vai uma dica. Se você não tiver nenhum polimento acrílico, pode usar esmalte transparente para cobrir a argila. E nossos clipes imediatamente parecem muito mais divertidos. Honda e Shonda adoram usar argila. Mas tem uma desvantagem. Seca muito rapidamente. Isso acontece o tempo todo. Mas o Show Ideias e Truques pode corrigir seus problemas. Rasgue um pedaço de argila ressecada em pequenos pedaços. E mergulhe-os em água quente por 10 minutos. Depois, amasse a argila até que esteja unificada novamente. Você pode repetir o procedimento várias vezes para obter um resultado ainda melhor. Um pouco de água quente. E a argila endurecida está viva novamente. Essa é a magia do Ideias e Truques. Espectadores, lembre-se dessa. O que você deve fazer com algumas sobras de argila? Para garantir que ela seja fácil de usar, compartilharemos outra dica com você. Se você não tem uma maneira hermética de selar sua argila de volta, coloque-a no freezer. Após descongelar, ainda estará macia. Ei, realmente funcionou! Que útil! Obrigada, Ronda e Shonda! Agora sabemos tudo sobre como usar argila. As meninas também conhecem alguns truques artísticos. Usar pincéis é tão fora de moda! Agora estamos todos usando nossos dedos. Corte uma esponja em três partes. E mergulhe-as em tintas. Mergulhe o dedo na esponja como se estivesse usando um carimbo. E faça impressões em uma folha de papel. Desenhe o fio do balão vindo de cada impressão. Faça as cordas conectadas. E escreva uma nota no cartão. Faça alguns cartões diferentes exatamente da mesma maneira. Um com estrevos de quatro folhas. Com passarinhos fofinhos. E com cervos apaixonados. Loirinha e Ruivinha projetaram uma linha completa de cartões feitos com suas impressões digitais, minimalismo e desejos carinhosos. Esse é o conceito. Até mesmo Ronda e Shonda, as deusas dos truques, estão impressionadas. Como você pode transformar uma esponja comum em um squishy? O Ideias e Truques dá a dica. Desenhe um círculo em uma esponja. Corte. E dê a forma de meia laranja. Para tornar a esponja mais parecida com um squishy real, mergulhe em cal. Deixe a esponja secar completamente. E pinte com tinta de borracha. Desenhe segmentos da laranja. Corte os olhos de brinquedo. Desenhe um sorriso com um marcador. Aqui está! É tão fácil de fazer um squishy cítrico de uma esponja comum. Espectadores em casa, agora é sua vez. As garotas fazem tudo que as apresentadoras de TV fazem. Você está assistindo ao Ideias e Truques. O melhor show do mundo. Opa! Parece que uma das nossas letras tirou férias antecipadas. Mas ainda estamos trabalhando duro. Coxa ou não? Se você está fazendo projetos de artes e ofícios, você vai sujar as mãos. Shonda ainda não conseguiu tirar a tinta do episódio anterior. Você pode usar pasta de dente para tirar qualquer mancha de tinta. Apenas lave suas mãos com ela. A pasta de dente será capaz de lidar com as tintas mais difíceis. Ops! Parece que a Honda tem outra tragédia nas mãos. Suas contas estão espalhadas por todo lugar. Mas Shonda não vai desistir da esperança. Vamos pegar as contas com um aspirador. Tenha cuidado! Essa não é uma dica de penteado. Vamos colocar uma meia no aspirador. E coletar todas as pequenas contas em um flash. Agora todos os nossos tesouros estão sãos e salvos nesse saco de meias. Honda, o que devo fazer se precisar de um feltro colorido, mas só tiver branco? Assista essa próxima dica para descobrir como fazer feltro colorido com tinta. Recorte a silhueta de um unicórnio de papel. Corte a crina separadamente. Dilua a tinta acrílica com água. E tinta o feltro branco. Deixe secar. Corte dois unicórnios de feltro branco. E a crina de outra cor. Cole os dois pedaços de unicórnio juntos. Cole um lápis dentro. E coloque a juba colorida. Coloque o chifre com polimento acrílico. E polvilhe glitter por cima. Desenhe um focinho com tinta acrílica. E cole uma orelha feita de EVA. Finalmente, anexe uma pequena conta para ser o olho. O problema com essas contas pequenas é que elas caem muito e colá-los é complicado. Temos uma dica útil prontinha. Enrole uma fita dupla face no seu dedo. Passe por cima de algo algumas vezes para que a camada adesiva não seja tão nova. Use o dedo para pegar a conta. E facilmente cole com cola quente. Honda e Shonda fizeram um unicórnio colorido. Simples assim. É impossível adivinhar que nós tingimos esse feltro. Pelo menos agora você sabe como fazer feltro de qualquer cor que você quiser. Que caneca bonita! Como Shonda conseguiu fazer com que todos os corações fossem tão bons? Ela usou um truque. Desenrole a argila de polímetro em uma camada fina. Use um furador em forma de coração para cortar um pequeno coração. Retire-o do furador usando outro pedaço de argila. Faça alguns corações diferentes de todas as cores diferentes. Desengordure uma caneca de cerâmica usando uma esponja embebida em álcool. E cubra com os corações. Asse em forno de acordo com as instruções da argila de polímero. Os espectadores cuidadosamente escrevem tudo. Acontece que um furador da fantasia é útil para mais do que apenas papel. Você pode usá-los para fazer obras-primas de argila de polímero. Uma colher em forma de macarrão vai muito bem com essa caneca romântica. Qual é a maneira mais fácil de imitar um biscoito usando argila? Use pauzinhos para ajudar a distribuir a argila de polímero uniformemente. Coloque-os paralelamente um ao outro e role a argila entre eles como um rolo. Cubra com plástico filme para que você possa suavizar as bordas. Recorde um círculo com uma tampa. Remova o excesso de argila. Use uma escova de dentes para dar à argila uma textura de macarrão. Estenda uma camada para o recheio da mesma maneira. Corte um suco para uma colher. Conecte o macarrão com a colher dentro. Asse de acordo com as instruções de argila. As garotas têm seus materiais prontos. Plástico filme e uma escova de dentes as ajudará a alcançar um novo nível de excelência criativa. Honda e Shonda fizeram um conjunto maravilhoso com argila de polímero. Não deixe de experimentar isso em casa. Essas pedrinhas são tão fofas. Nós amamos fazer artesanato com materiais encontrados na natureza. Pinte uma pequena pedra com tinta acrílica. Isso sempre acontece quando você está trabalhando em algo pequeno. Seus dedos ficam sujos. Para evitar isso, vamos usar uma fita adesiva. Cole a pedrinha em uma fita adesiva. Pinte. Desenhe um pinguim. Use um marcador para desenhar detalhes. Depois que a tinta secar, remova o excesso de tinta da parte de trás da pedra. Cole um alfinete nas costas dela. Cubra a coisa toda com polímero. Que broche bonito! Finalmente, Ruivinha sabe o que fazer com todos os tesouros que ela trouxe de volta de suas últimas férias da praia. Ela pode fazer uma coleção inteira de broches. Shonda e Honda, suas ideias são as melhores. Todos esses materiais e nenhum lugar para colocá-los. Vamos organizar nossos materiais de artes e artesanato. E faça um organizador simples de um livro de cartão de visita. Pegue um antigo livro de cartão de visitas. Marque suas dimensões em uma folha de EVA brilhante. E cole na capa. Anexe um botão. E cole com cola quente um laço elástico para fechá-lo. Esconda a cola quente com outro botão. Insira pequenas bolsinhas de strass, glitter e decorações. Agora os espectadores em casa aprenderão um truque muito útil. Que prático! Tudo o que temos a fazer agora é distribuir todos os nossos materiais para seus próprios lugares. Esperamos que haja espaço suficiente aqui. Certo, Shonda? Honda e Shonda não conseguem enjoar de doces. Tudo isso de Nutella foi comido há muito tempo. Mas jogar fora o recipiente parece um desperdício. Vamos fazer um organizador de lápis com ele. Pinte o interior de um frasco de Nutella vazio com tinta acrílica marrom. Cubra os lápis coloridos com tinta acrílica bege. Adicione detalhes para torná-los parecidos com biscoitinhos. Coloque os lápis no recipiente. Que coincidência! As garotas também ficaram sem Nutella. Aqui estão nossos materiais. Vamos fazer lápis parecerem palitos de pão. E insira-os no organizador doce. Agora essa jarra de vidro tem uma nova vida. Sua linha ficou frisada até o ponto que ela se recusa a passar pelo olho da agulha. Não força os olhos, Honda. E não fique nervosa. Basta usar um pouco de laque. Pulverize uma linha com spray de cabelo. Suavize. E enfie sua agulha facilmente. Agora o que eu faço com essa agulha? Ela provavelmente vai se perder imediatamente. Ei, Ruvinha! Olha aqui! Que tal uma almofada de alfinetes de batom elegante? Limpe um velho batom vazio. Corte uma esponja para ter o tamanho certo para encaixar no recipiente. Torne cilíndrico. E insira a esponja no batom. Em seguida, adicione as agulhas. Quem quer que assuma que isso é apenas um batom, estará muito errado. Há uma almofada de alfinetes portátil dentro. É um suporte de bolso perfeito para alfinetes e agulhas. Agora elas definitivamente não vão se perder. Bem, esse é o fim do show Ideias e Truques. Até a próxima com um monte de novas ideias! Você gostou de nossos truques de arte e artesanato DIY? Então deixe-nos saber nos comentários sobre quais você vai tentar. E não se esqueça de curtir esse vídeo. Assine o nosso canal e clique no sino para que você não perca novos truques do Trum Trum. E não se esqueça de curtir esse vídeo.